Então bora, meus lindos, vou fazer o sorteio aqui pra vocês de 100 dólares no CSGO.net que com o cupom SAULO vira 750 reais Veletar 20 ações inválidas Draw Winners Vamos ver quem vai ser o grandissíssimo vencedor Oswaldo Moreira Será que o Oswaldo tá aí no chat, meu? Não sei Estamos aqui na conta do inscrito que ganhou o sorteio e bora, velho Vamos dá-lhe Ele tá com 0 dólares, vamos depositar aqui usando o cupom SAULO, é claro Pra ganhar os 40% de bônus Depositar o valor de 100 doleta, velho 100 doleta usando o cupom SAULO vira 140 Mano, 40 dólares de graça Ainda tem gente que fala que não vale a pena Ai, meu Deus do céu, CSGO.net é o melhor site do universo Cartão virtual Vamos lá, clã Your payment has been successfully Bora Vamos lá, clã 140 doleta Mano, padrão, né, velho Uma do Felipeira Eita, meus ouvidos Meus ouvidos de todo mundo do chat Alp Fever Dream 7 doleta Mais uma Bora, bora, bora Imagina se vem a baioneta, velho Imagina se vem a baioneta, velho Nossa, abri errado É boa Abri no modo rápido Sem querer E deu o rote Deu o green Deu o green Vamos lá Mais um Minha Uhul Uspe que eu com ferva de papito Chama que chama que chama É isso, papito Mais um minha Imagina, velho Você é louco, imagina, velho Rápido 4 Alp Headline God Deixa eu ver isso daqui Ai, abri errado Mas tá bom Deu bom, deu bom, deu bom Manos Se vendermos tudo Que tipo de bruxaria é essa? Não sei Olha o preço das skins, velho Olha o preço das skins Tudo número picado Qual a chance Da gente abrir Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito caixas de 18 dólares E voltar exatamente 140 dólares Tipo, cravado Nem um centavo a mais Nem um centavo a menos Mano, se depositamos 100 dólares Na conta do inscrito Ganhamos 140 Safe do safe do safe Vamos fazer o seguinte Pegar aqui o confirmed Ganhamos uma faquinha pro inscrito Alp Headline Alp Neonor Ok God também Akazinha Ak não M4 Mano, eu queria tentar uma Deixa eu ver se essa Glock aqui não buga Isso Uma Akazinha Perfeito Veio uma Ak Neon Ok E temos isso aqui tudo Já pegamos uma Ak Uma Alp Uma M4 E uma faca E ainda nos sobrou 15 dólares Será que virou uma luva? Caralho Se a gente conseguisse uma faca E uma luva pro inscrito Uma faca Uma luva E um kit Ak Alp M4 Fé Ah, velho do lado Tá bom, velho Tá bom Deixa eu ver aqui Na onde que parou É, parou longe Parou longe Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mano, pegamos uma faca Uma Ak Uma Alp E uma M4 pro inscrito Deu bom demais, papito Seis novas notificações de troca Já chegou a M4 Ela veio field tested Field tested StatTrek Muito top essa M4 A Akazinha veio veterana de guerra Eu já esperava por isso A Alp Veio minimal wear God, God Minimal wear a Alp Vai, respeita Acho que essa aqui a gente já aceitou E veio a faquinha Maravilha Chegou tudo já, velho Chegou tudo Deixa eu recarregar aqui Só pra ver se ficou faltando alguma coisa Negativo Tá, tudo na mão E vamos ver Ó, o inventário dele Não tinha nada, velho Agora ele tem tudo Ó, R$84 Mais R$111 Vamos colocar aqui na calculadora R$84 Mais R$112 Na verdade, né Mais R$178 Mais R$306 R$680 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 Em dólares Mano, a gente tirou R$130 Dólares Pro inscrito E a gente depositou R$100 A gente depositou Então R$525 Pra ganhar R$680 God demais, velho Então, meus lindos Esse aqui foi o profite Hoje da conta do inscrito Conseguimos Uma faquinha Uma Alpzinha Uma Akazinha E uma M4 Pro inscrito God, God, God Vamos dar uma olhada No float das skins Que a gente conseguiu Pra ele Ó, Get Float A faca B034 A Alp 011 057031 Tá ok E mano, o inventário dele Não tinha nada Praticamente Ele tinha uma USP Que ele vai continuar usando Porque a gente não ganhou Nenhuma USP Pra ele Ele tinha O Glock Não, ele não tinha Ele tinha uma Glock Também Tá aqui em cima Então, mano A gente completou O inventário dele Bem nice mesmo, velho Eu acho que ele deve ter ficado Bem feliz com isso Então, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Música 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 Música